Visão de Mercado com Rogério Cabral, oferecimento Estruturas Metálicas Brasil, qualidade e segurança serviço do cliente Quality Hotel Sun Valley, o que você precisa no lugar que você quer Casa Sol, a sua casa Bredas Informática, competência e tecnologia serviço de sua empresa Colégio Esmeraldas, onde o amor é fundamental Edifício Center 4, atendendo as necessidades do mercado corporativo Tecno Plus, do seu jeito, onde você estiver Mimos Presentes, seu presente está aqui Alegro Kids, agir de sua festa e nós garantimos a diversão Wido Logos, aqui você investe menos e recebe mais Meg Electronics, protegendo suas conquistas A venda em varejo é um processo que precisa ser bem elaborado pelo profissional Pois para ter sucesso neste segmento, é necessário se esforçar para conquistar A confiança do cliente na escolha dos itens de que precisam ou desejam Exemplos não faltam Dirceu do Amarante entrou na Casa Sol em 2000 como ajudante de motorista Foi ganhando oportunidade com o passar dos anos E hoje trabalha como vendedor com uma carteira de clientes invejável Dirceu é apenas um exemplo que trabalhar no varejo vale a pena A Casa Sol me proporcionou um descobrimento de um lado que eu não conhecia meu Que é o lado de vendedor Entrei aqui na Casa Sol como ajudante de motorista, ajudando a descarregar caminhão Eu tinha um certo medo, um certo receio de trabalhar em vendas Por causa que eu achava que não era aquilo lá para mim Mas ele foi insistindo E devagarzinho ele foi me empurrando para o lado de venda Aí eu entrei no carregado do autosserviço Através do autosserviço já comecei a fazer algumas vendinhas Vendei aqui, atende um cliente aqui, atende outro cliente ali E aí eu fui me descobrir Aí eu fui pensar, não, eu tenho potencial para fazer isso Isso está com o que? Uns 4 ou 5 anos Uns 4 ou 5 anos que eu estou na venda mais ou menos Não me recorde direito E eu vim no primeiro ano, logo que eu entrei em vendas Eu entrei no primeiro ano já, graças a Deus, já fazendo um bom trabalho Que eu já tinha feito um bom trabalho lá no autosserviço, na expedição Através daquilo eu fui conquistando alguns clientes E eu fui, graças a Deus, pegando um, pega outro, pega outro E hoje, graças a Deus, eu tenho uma carteira grande de clientes Grande número Uma carteira boa de clientes, né? Mas eu acho que não é só a carteira de clientes Através daqueles clientes que eu tinha Foi fazendo outro, foi fazendo outro, foi fazendo outro Ed Carlos já iniciou seu trabalho na área de vendas Saiu de uma concessionária de carros Para vender material para construção Era tudo novo Mas ele arriscou no novo projeto de vida Comecei em 99, já no departamento de vendas, né? 26 de março de 1999 E lá a empresa estava crescendo, abrangendo a parte de material de acabamento Que antigamente só era básico E de lá para cá eu entrei já no departamento e vim crescendo junto com a empresa É possível crescer dentro do varejo? Com certeza Você acreditando no seu potencial Igual eu já falei, você acreditando no seu potencial Você sendo simples Você sendo humilde Você transmitindo para o seu cliente a confiança Do que ele está comprando, do que ele está levando Resolvendo os problemas do seu cliente Porque às vezes não é só vender Você tem que saber resolver os problemas do seu cliente Acontece, numa venda, aconteceu um probleminha aqui, um problema ali Não pode virar as costas Você tem que estar ali dando assistência Por quê? Porque ele vai passar para aquele vizinho Para aquele amigo, para aquele parente Que ele comprou, ele teve um problema Resolveram o problema dele E ele foi bem atendido Aí quem foi o vendedor? Quem foi a loja? Foi o vendedor Dirceu Foi a Casa Sol Foi o vendedor Ed Carlos Então se você tiver transmitir isso para o seu cliente Através daquilo você vai conseguindo um cliente Puxando o outro, puxando o outro, puxando o outro A gente tem que ter muita garra Conhecimento demais do produto, do que você faz Gostar demais do que você faz E ir atrás A gente tem que sempre buscar o melhor para a gente E para a empresa também Eu sempre trabalhei focado em vendas Eu sempre tive um foco em vendas Onde eu consegui desempenhar o meu trabalho Ter o meu crescimento dentro da parte de vendas E a venda que dá o meu dia a dia Que me dá as minhas despesas Todos os meus trabalhos, meus objetivos que eu consigo É tudo focado, trabalhando com menos Para os vendedores, vale a pena trabalhar no varejo? Trabalhar no varejo traz felicidade? Muita felicidade Você conhece pessoas diferentes De diferentes jeitos, diferentes pensamentos E é muito gostoso Você conhece Faz amigos Pessoas que trazem para você felicidade Trabalhar no varejo é a coisa mais maravilhosa que tem Eu faço o que eu gosto Eu tive várias oportunidades Mas assim, outras oportunidades em outras áreas Mas meu sangue é venda Então, traz muita felicidade O Visão de Mercado fica por aqui Você pode ver as nossas reprises pela TV Marília Canal 4 E também através de nosso site visãodemercado.com.br O nosso e-mail Contato Arroba Visão De Mercado .com.br A todos vocês Uma boa semana E até o próximo domingo Às nove e meia da manhã Visão de Mercado Visão de Mercado com Rogério Cabral Oferecimento Estruturas Metálicas Brasil Qualidade e Segurança Serviço do Cliente Quality Hotel Sun Valley O que você precisa no lugar que você quer Casa Sol A sua casa Bredas Informática Competência e Tecnologia Serviço de sua empresa Colégio Esmeraldas Onde o amor é fundamental Edifício Center 4 Atendendo as necessidades do mercado corporativo Tecno Plus Do seu jeito Onde você estiver Mimos Presentes Seu presente está aqui Alegro Kids Agir de sua festa E nós garantimos a diversão Wido Logos Aqui você investe menos E recebe mais Meg Electronics Protegendo suas conquistas Temos isso E nós aprendemos a diversão E nós vamos